Oi minha gente, nesse vídeo eu estarei reagindo ao Gabriel Henrique ele lançou mais um cover da Whitney Houston e dentro do carro, vamos lá conferir a interpretação dele o nome da música é Run 2 e vamos lá, eu peço vocês para que deixem um like se vocês não são inscritos aqui no canal eu convido você a estar se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos lá conferir a interpretação do Gabriel Henrique Aren't you? essa música eu acho que eu não conheço afinadíssima olha o facete nossa, a música é muito linda e ele coloca muita emoção na música fica muito incrível que tudo a leveza, gente, que ele canta é muito encantador como assim, Gabriel? uau caralho muito encantador, gente, a voz dele eu acho que a vontade dele ela tá no palco e performando assim caralho caralho que vocais, viu? eita Gabriel, pelo amor de Deus olha o falsete, gente que perfeito que perfeito que incrível gente pelo amor de Deus tô impactado é muito talento muito muito foda, gente Gabriel Henrique é muito abençoado, gente porque a voz dele é muito, muito linda é uma voz muito encantadora ele faz uma interpretação incrível da música e quando a gente pensa que não vai surpreender com ele ele vem com esse cover e surpreende a gente de uma forma que a gente não esperava ele entregou demais aqui ele não precisou nem sair do carro nem se levantar só com a voz dele ele arrasou e deu o nome, gente muito incrível esse cover que ele fez não conheço a música conheço o artista, mas a música não conheço ele é muito abençoado ele tem um dom muito incrível, gente galera, eu peço vocês que deixem um like se tá certo comenta nos comentários o que é que vocês acharam desse cover do Gabriel Henrique até o próximo vídeo